Eu ganhei o Grammy, já vendeu mais de 5 milhões de discos, é caradense, está no Brasil para fazer um show e a gente não podia deixar de levá-la para conhecer as belezas do Rio de Janeiro. Ela que é fã do Brasil há muito tempo. Quando é que você descobriu o Brasil, Nelly? Como fã? Descobri... Primeiro, descobri a música com 18 anos, agora tem 23, só já há 5 anos. Adorando o Brasil, a cultura brasileira. Só comecei a ouvir Bossa Nova, depois de Tropicália, agora desconhece tantas artistas brasileiras. O que é que significou para você ganhar um Grammy? Ganhar um Grammy? Ah, um sonho realizado. Eu lembro de ser criancinha, em frente de televisão, a ver os Grammys, todos os anos, a sonhar. Ah, talvez um dia vou ganhar um Grammy. Muita gente fala que você é portuguesa, Nelly, mas na verdade você é açoriana. É, meus pais são sorianas. Só eu nasci em Canadá. E você aprendeu a falar português assim aonde? Em casa? Ah, em casa nós falamos mais inglês, mas minha mãe usa a gente em escola portuguesa. E aprendi português com 4 anos, ler, escrever, falar, sim, sim, estudei um pouquinho. Bom, Nelly, aqui a gente está chegando na praia de Ipanema, que é onde morava a garota, para quem o Tom Jobim fez uma das músicas mais famosas dele e uma das músicas brasileiras mais famosas de todos os tempos. Estou à espera. Boa, Dori. Você tem namorado, Nelly? Ah, estou apaixonada. Boa, Dori. Você tem namorado, Nelly? Ah, estou apaixonada. Estou apaixonada. Nelly, a gente chegou aqui no Orpoador, que é onde tem o pôr do sol mais bonito do Rio de Janeiro. Só que hoje está nublado, a gente não vai poder ver o pôr do sol, mas eu queria te levar para dar uma volta por aqui, vamos? Isso é um sonho realizado para mim, a chegar ao Brasil, a conhecer os meus fãs, a ver a cultura, a ver as praias, a falar com jornalistas, a fazerem entrevistas cá, para as pessoas me entenderem melhor. Quando eu gravei este CD, me estove inspirada para a cultura, a ver as praias, a ver as praias, a falar com jornalistas, a fazerem entrevistas cá, para as pessoas me entenderem melhor. Quando eu gravei este CD, me estove inspirada para a cultura brasileira e música brasileira. Eu sempre sonhei em ir ao Brasil, celebrar este CD. Você está emocionada de estar aqui? É, é, muito, muito, muito. Você está convidada a voltar ao Brasil, para assistir o pôr do sol, sentada ali daquelas pedras, e receber todo o nosso carinho, todas as vezes que você quiser. Com certeza, muito obrigada. Gostei, muito, muito, muito. Beijos. Música Música